Nós estamos a 300! Espero que não tenham começado sem a gente! Distribuição Sony Pictures Ei! Para onde estão indo? Não querem ver uma boa surpresa? Então nesse caso... É que eu não aguento ver uma boa surpresa desperdiçada! Finalmente nós vamos ouvir a Smurf Sinfonia Indoor! Eu soube que é uma peça maravilhosa! Nesse caso eu vou comer dois pedaços! É música fominha e não comida! Ah, mas a música é o alimento para a alma! Então minha alma vai comer dois pedaços também! E agora a minha Smurf Sinfonia Indoor! E um, e dois... Pare, pare! Assim não dá! Não gostou de como toquei? Bom, ah, é que não podemos ter uma Smurf Sinfonia Indoor! Tendo apenas um músico! Precisamos de outros! Gostaríamos de ajudar, papai Smurf! Mas não temos nenhum instrumento! Então Smurf em alguns! Nada, nada de nada! Estou há anos procurando na floresta e ainda não consegui encontrar a fila daqueles desagradáveis Smurfs! Mas eu não desisto, certo, Cruel? Cruel? Cruel, desça daí! Temos trabalho a fazer! Smurf Fominha Por que ainda não está fazendo o seu instrumento? Eu vou fazer uma bateria com as panelas, papai Smurf! Mas antes tenho que esvaziar um tacho! Muito bem, Smurfs, todos prontos? Prontos, papai Smurf! Então é um, e dois, e... Minha esmorfidade, eles começaram sem mim O que foi? Acho que você tocou a nota errada Quê? Não tem problema, vamos recomeçar E um, e dois... O que foi agora? Harmonia, talvez seja a sua corneta Sim, deixa eu experimentar Tá tudo bem Mas é claro que está Ele pode se sair melhor com outro instrumento Experimente este Uma harpa Eu tenho uma solução, um triângulo Não tem jeito, papai Smurf O Harmonia tá desafinando Bom, talvez ele possa ser o maestro, não é, papai Smurf? Boa ideia Smurfette E um, e dois, e já Isso não é justo, eles estão com inveja, só isso Também quem precisa deles, eu vou simplesmente Smurfar sozinho, e já Mas que barulho horrível é esse? Parece, parece, parece um ívo de dragão ferido, ou um furioso rugido de um gigante É um Smurf Que audácia daqueles Smurfs, dizerem que eu toco desafinado Eles vão se arrepender de terem me Smurfado pra fora da orquestra Então é isso, e me deu uma brilhante ideia, mas preciso agir rápido Tenho tudo o que preciso aqui dentro, e logo terei aqueles Smurfs também Eu já me decidi, eu vou voltar pra vila e eles podem me implorar pra tocar sua velha Smurf sinfonia Que eu vou dizer Você vai dizer que sim Quem é você? Não tema, são a Aurora, a boa... Ai, detesto essa palavra Fada, diga-me qual é seu maior desejo e ele será realizado Vou ajudar, você não deseja se tornar um mu... Ora, vamos, um muze Um músico Ah, isso, não adianta, os outros Smurfs não gostam de como eu toco Ah, mas agora eles vão gostar Com esse chazanakazu mágico Você vai tocar lindamente Ah, muito obrigado, querida fada Agora vá rápido, vá mostrar para os seus amigos Agora ele vai me levar diretamente para a vila dos Smurfs Ei, espere até ouvirem isso Ah, não Ele de novo Eu detesto de novo Isso se chama chazanakazu e vocês vão adorar Escutem O que estão Smurfando? É uma brincadeira? O que aconteceu? Ah, vamos, podem se levantar agora Papai Smurf, acorde papai Smurf Isso é terrível Isso é terrível Eu tenho que encontrar aquela boa fada Está me procurando? Está me procurando? Cargamel Finalmente a vingança é minha O que você fez com todos os Smurfs? Eu? Nada, nada mesmo Você mesmo os destruiu com o seu chazanakazu mágico Agora só preciso pegar você Ah E nenhum único Smurf vai restar da terra Surpresa, ratinho do rio, eu também sei nadar Corra o quanto quiser, eu vou te pegar Você não conseguirá escapar Estou com todos os seus amiguinhos azuis e você é o próximo Hahahaha Au, ui, 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 tem uma pedra no meu sapato Ai, estou com uma dor aqui no lado Ai, cãibra na perna, pescoço duro, estou ficando com o dono de estômago E a minha sinusite atacou Essa foi a Smurf match por pouco Agora é melhor eu voltar para a vila O terrível monstrinho correu como um covarde Não faz mal Ele deve ter voltado para a vila dele e eu sei exatamente onde fica Hahahaha É só ir reto, depois virar à direita aqui Ou será que à esquerda? Depois vira de novo e novamente Ah, não, 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 não Eu perdi um rastro Eu detesto Smurfs, eu detesto Smurfs Por favor Smurfette, sai dessa Por favor Smurfette, sai dessa Vamos Robusto Acorde Faminha, veja isto Um bolo delicioso com chantilly e cerejas e... Ai, nada adianta, nada funciona E tudo é culpa deste Smurf smurfado aqui Espera ai, já que o feitiço veio do gargamel Eu acho que ele tem a cura para isso também Não vão embora Smurfs, eu já volto Armadilhas, caiolas, redes, veneno, vou colocar tantas armadilhas que aquele desagradável Smurfinho jamais vai escapar Não, não, não Espere um pouco, pare Eu tenho que encontrar o livro que tem um antídoto Ah, Smurf, eu te peguei dessa vez Ainda não pegou, não Eu não estou te ouvindo, mas eu posso te ver Eu vou esmagar você Vou quebrar você Vou triturar você, vou despedaçar você Mais cedo ou mais tarde você ficará sem fôlego e daí será todo meu Ah, inferno, com certeza é uma altura e tanto e eu estou perdendo o equilíbrio Então, que tal uma musiquinha para alegrar, senhor gargamel? Não, não, por favor, por favor, eu imploro Preparado? E um, e dois, e... Não, por favor, por favor, tenha piedade Nunca mais serei malvado, eu juro, por favor, não Não, não, não Bom, papai Smurf diz que não devemos Smurfar alguém que está por baixo, então Não, não Ah, instrumentos musicais mágicos Aqui está, o Shazalakazu Ah, não, não há antídoto conhecido Droga de Shazalakazu Pobres Smurfs, ficaram assim para todos sempre Eu fiz tudo o que pude, mas agora só resta uma coisa a fazer Eu vou tocar uma última saudação em sua homenagem Ah, pare! Você, você acordou? E como não a sua malulada Smurf até os mortos? Mas, mas então encontrei o antídoto O que é que aconteceu aqui? É uma longa história, papai Smurf, e tudo começou quando eu estava indo E então o Gargamel fingiu que era uma boa fada? Foi! Oh Harmonia, devemos muito a você Então, está tudo Smurf quando termine Smurf Agora podemos prosseguir com nossa apresentação da Smurf Sinfonia em Dó Ótimo! Minha corneta já está aquecida Vocês vão me deixar tocar, não vão? Bom, é que... Já que você tocou no assunto... Não quer dizer, nós... Por favor, não podemos recusá-lo depois de tudo que ele fez, não é? Papai Smurf, por que nós não... Ah, habilidoso, essa é uma grande ideia Yeah! Aqui, pegue esse! Eu odeio ovos! Então, por que você não encara desse jeito? Se olhar em perspectiva, pode perceber o bom efeito social geral nas necessidades do grupo E além disso, você também! Ai, desastrado! Algum Smurf Smurf ao meu bolo! Por acaso você não viu esse Smurf por aí? Bom... Nossa... Essa é difícil... Eu não sei... O que é que você está escondendo aí atrás, Smurf? Se meu bolo estiver aqui, você vai se arrepender! Hum... Você teve sorte! Ora, ora, ora... Estamos muito, muito perto, Cruel Hoje vou encontrar aquela vila miserável e nojenta E quando encontrar, vou pisar nela Pisar, pisar, pisar Quieto, seu animal miserável! Você vai assustar eles! Ali está um! Cruel! Pegue aquele Smurf! почти privado! Oh, não! Au! dell Hã? Uau! Aaaaaaah! Aaaaahy! Cruell! Ele está ali! Pegue ele! Pare ele! O gargamel está vindo! O gargamel está vindo! O gargamel está vindo! Papá Smurphy! Papá Smurphy! O gargamel está vindo! O Garganel. Smurfs! Smurfs! Vão encontrar vocês, seus pequenos Smurfs miseráveis! Vão achar vocês! Ele não pode encontrar nossa vida. O que vamos fazer, papai Smurf? Ah, acho que vou deixar a vila invisível. Minha nossa! Ele nunca vai achar a gente. Ai, quanta ignorância. Rápido, vou precisar de um litro de água da lua, duas gotas de suco de sapo, uma folha de grama e um punhado de cabelos de lagarta. Ah, e uma folha da árvore de borracha. Eu estou perto, posso sentir. Estou muito, muito perto. E o último ingrediente. Frutinhas de luz. Muitas frutinhas de luz. Eu só encontrei isto, papai Smurf. É, só isso. Bem, vamos torcer para cedo o bastante. Ah, a vila não está aqui. Ah, papai Smurf está ficando mais fraca. Quieto, estou pensando. Ahá, acabei de bolar um plano tão malvado que mal posso esperar para tentar. Vamos! Vamos! Foi uma grande ideia de última hora, papai Smurf. Eu não fiquei preocupado nenhum minuto. É o que eu sempre digo. Muito bem, gênio. É o que você sempre diz. Mas o perigo ainda não acabou e estamos sem frutinhas de luz. Temos que achar mais. Quero que todos vocês reúnam o máximo que puderem. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá Socorro! Socorro! Preguiça! Oh, coitadinho! Nossa, obrigado, Smurfette! E eu? Você está parecendo um bebê dragão muito doentinho! Tenha cuidado, Smurfette! Ele parece perigoso! Oh, esse rapazinho não vai smurfar ninguém! Pelo menos não de propósito! Nós temos que levar ele pra vila pro Papai Smurf poder curá-lo! Estava com medo de você dizer isso! Parem! Prepararem! Juntar! Estava com medo de você dizer isso! Um dragão? Mas eu pedi frutinhas de luz, não um dragão! Não achamos nenhuma, Papai Smurf! Todos sumiram! Ele está doente, Papai Smurf! Você pode curá-lo, por favor! Bom, eu vou ver o que posso fazer! Um pouco de cérebro de morcego, uma pitada de cocô de sapo e uma maçã podre! Pronto, Cruel! Criei uma tempestade de ventos velozes e forças friosas Que logo destruirão os Smurfs e sua preciosa vila! De uma vez por todas! Está funcionando, Cruel! Minha tempestade está quase pronta para esmagar os Smurfs em pedacinhos azuis! Eu cheguei perto! Isso vai curar a cólica do dragão! Conseguiu, Papai Smurf! Ele está melhor! Calma, garoto! Calma! Smurfete, é melhor levá-lo de volta para a floresta que é o lugar dele! E o resto de vocês devem encontrar mais frutinhas de luz para o caso do gargamel voltar! Sim, Papai Smurf! Encontraremos! Papai Smurf! Más notícias! Smurf, vamos! Na floresta e as frutinhas de luz sumiram! Só essa aqui ficou! Então vamos plantá-la aqui! E vamos torcer para minha plantação mágica dar certo! Smurf fantástico, Papai Smurf! Vamos pegar umas cestas! Música Essa nova colheita deve ser suficiente para minha fórmula de invisibilidade! Música Oh, não! Elas sumiram! E o último ingrediente! Língua de rato! Música 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 Isso não foi engraçado! Gostou da minha nova armadilha esmorvoadora do cruel? Talvez doces eu odeio armadilhas! Música Música Sinto muito, Smurfette Temos que fazer alguma coisa com os espirros do dragão Mas quando o resfriado passar, ele vai estar... Papai Smurf, Papai Smurf, encontrei algumas frutinhas de luz E onde elas estavam? Na sua porta, vamos! Ei, ele comeu as frutinhas! Oh, não! Dragão malvado! Bom, agora sabemos porque todas as frutinhas de luz sumiram Por isso ele ficou com seu louço Sinto muito, Smurfette, mas ele não pode ficar na vila Você e o Robusto vão ter que levá-lo para a floresta que é o lugar dele Oh, acho que tem razão, Papai Smurf Enquanto isso, ainda temos que encontrar mais frutinhas Cruel, escute Parece que são Smurfs Ufa! Ih, nossa, eu achei que íamos ter problemas Vocês estão com problemas, seus pequenos Smurfs sujos Agora peguei vocês Oh, eu nasci para esse dia glorioso Ah, você foi melhor do que um cavaleiro com armadura brilhante Ih, cuidado! Me dê esses Smurfs, seu lagartão Me dê esses Smurfs Ou eu vou... Não! Não, não, espere, espere! Não! Perdemos dois Smurfs, Cruel Mas nós ganhamos uma arma secreta Papai Smurfs, Papai Smurfs O Gargamel capturou o dragão Nas mãos do Gargamel lhe pode virar nosso pior inimigo Agora precisamos mesmo das frutinhas de luz A invisibilidade pode ser nossa única defesa Nós vamos encontrar elas, Papai, não se preocupe Eu odeio frutinhas de luz Mas eu odeio mais o Gargamel Vocês não estão Smurfando a área bem o bastante Se o Papai Smurf estivesse aqui, ele diria Smurf aquela toca, Smurf naquele buraco Smurf atrás Alguns Smurfs não aceitam sugestões Deve existir algum jeito de usarmos essa fera de fogo, Cruel Ah, já sei! Que gênio do mal eu sou! Gênio do mal! 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 Sou um mago muito à frente do meu tempo, Cruel Muito à frente Dessa vez, não tem como aqueles Smurfs miseráveis se esconderem de mim É! Isso é muito forte aqui! Olha o Gargamel pra mim! Corre o Gargamel! A vila deles tem que estar por aqui em algum lugar, Cruel Olhem, é o Gargamel! É bem fácil dele ver a vila lá de cima, Papai Smurf! E ainda não temos nenhuma frutinha de luz pro peitiço de invisibilidade! Temos que atrasá-lo de algum jeito! Deixe comigo, Papai Smurf! Ai, essa animação está me deixando cansado! Ah! Ah, ah, ah! Aí veem eles, como pensei Cruel, se prepare para atacar Agora Cruel, revele nossa arma secreta Olha! É o dragãozinho! Preparar! Apontar! Fogo! Ih, preguiça! Cuidado! Fogo! Fogo! Ih, preguiça! Cuidado! Que excelente arma secreta é você, meu amigo escaboso! Preguiça! Nós temos que chegar perto pra furar aquele balão! Preparar! Apontar! Fogo! Cabelo de lagarta! Mais cabelo de lagarta! Não tem mais, Papai Smurf! Bom, vá buscar um pouco mais! Sim, Papai Smurf! Eu ia mesmo fazer isso, Papai Smurf! Ah, não tem cabelo de lagarta aqui! Mas eu vou pegar um pouco, Papai Smurf! Vou sim! Se segura, preguiça! Lá vamos nós! Fogo! Ali! Ali está a Vila! Isso é bom demais para ser verdade! Agora está pronto! É só cruzar os dedos! Aqui vou eu e Smurfs miseráveis! Aliviou a nossa Vila! Temos que parar ele! A Vila está bem no alvo! Preparar! Apontar! Foggle! Porra, garoto! Ah, não! Mamba! O que aconteceu com a vila? Eu vi! Eu sei que vi! Deu certo, Papai Smurf! Cruel! Perdemos a vila! Seu animal estúpido foi culpa sua! Culpa sua! Socorro! 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 E por coragem além do limite, eu parabenizo vocês, Smurf robusto e Smurf preguiça. Cadê o preguiça? Eu sabia que tudo ia dar certo, Papai Smurf. Sabe eu? Não fiquei nem um pouco assustado. Sabia que o senhor cuidaria do... Ai! Gargamel! Todo isso é culpa sua, seu gato idiota! O que tem a dizer em sua defesa? Ah, te salveu! Achei! Alá, te salveu! Alá, te salveu! Ah, sim. Quão grande alegria para todos nós ser um Smurf assim como... Poeta! Olha só o que você fez! Oh, me desculpe, Robusto, mas isso me inspira. Ode a uma listra. Voilá! Uma obra-prima, fantástico! Desastrado! Olá, pintor. Desastrado! Olha só o que você fez! Sinto muito, Robusto. Cuidado, desastrado. Desastrado, seu ignóbio desastrado. Você estragou minha obra de arte. O que é ignóbio? Você é um ignóbio. Vai fazer sua obra de arte em outro lugar, pintor. A culpa é sua. Isso tudo é minha culpa? Então eu não vou mais ficar aqui. Um pincel de pintor é uma coisa linda. Ele sempre... Volte já ao trabalho, poeta! Eu não posso trabalhar quando estou inspirado. Papai Smurf, como posso escrever minha poesia quando todos os Smurfs ficam gritando comigo? E como eu posso pintar minhas obras de arte? Bom, há tempo e local para tudo, meus pequenos Smurfs. Já sei. Vocês trabalham esta manhã e à tarde faremos uma feira de arte para expor suas pinturas e poemas. Ah, obrigado, Papai Smurf. Uma maçã é uma coisa linda, gostosa e vermelhinha. A menos que caia na sua cabecinha. Mais uma coisa deve sempre ser lembrada. Ela fica muito ruim quando está estragada. Uma maçã é uma coisa linda para presentear um rei. É por isso que digo a vocês... Quando comerem uma larvinha de fruta, vocês terão dor de barriga noturna. Hum, bem, já vi que vocês não estão gostando. Oh! Hum, muito interessante. Eu não achei nada interessante. O que é isso? Ah, essa aqui é bem legal. Oh, essa é linda, pintor. Quem é ela? Quem é ela? Mas ela é você, Smurfette. Eu? Ah, não. Não é a Smurfette. Ela não sorria assim. Eu odeio sorrisos assim. Ótimo. Vocês não têm olhar para a arte. Ignóveis. O que é, Ignóveis? E você, gênio? O que achou da obra de arte? Ah, a calça azul com certeza está errada. O papai Smurf diz que os Smurfs nunca devem usar calças azuis. E quando o papai Smurf diz... Calça azul? Vou te mostrar a calça azul, seu bobão. Acho que eu fui enquadrado. Eu odeio arte moderna. Ignóveis! Hum! Hum! Ah! Ninguém nos entende, poeta. Ui? Ui mesmo. Ui mesmo. Eu gostaria de viajar para longe como aquele cisne. É, imagine a liberdade que ele tem. Nadando para terras distantes. Sem Smurfs para perturbá-lo. Pintor! Então é isso. Nós vamos fugir para uma terra distante. Ah, ui. Onde poderemos criar obras de arte. E os meus poemas? Só um problema. Como chegaremos lá? Podemos pegar um dos botes. Ah! Ah! Ui, ui. Vou pegar minhas coisas. E eu vou compor uma carta para o papai Smurf. Eu vou chamá-la... Farewell Cruelz Smurfs. Quão suave o rio corre para o mar. E nós não precisamos nem remar. Cuidado por onde vai, pintor. Quem se importa com isso? Eu estou pintando minha roba de arte. Você rema. Eu? Eu estou compondo a... Ode ao rio. Bom, e eu estou pintando o rio. E essa pintura vale mais que mil palavras. É? Eu posso descrever sua pintura com uma palavra. Feia! Você é um poeta falido. Ah, é? Ui. Olha só quem diz. Você não tem senso artístico. Você não tem senso estético. O que é aquilo que eu estou vendo? Tem uma tempestade se formando ali. Papai Smurf! Papai Smurf! O homem idoso achou esse recado do poeta e do pintor. Eles foram embora, papai Smurf. Tanto, Smurf! Eles estão indo para a ilha da tempestade. E com uma tempestade vindo, eles nunca chegarão lá. Vamos, Smurfette. Temos que impedir-os. O pintor e o poeta fugiram e correm grande perigo. Eu preciso de voluntários para rescatá-los. Deixa comigo! Eu vou! Eu gosto do poeta e do pintor mesmo, eles sendo estranhos. Eu também. Ah, nós também vamos, não é, gênio? Ah, ah! Ah, pra onde nós vamos, gênio? Bom, com certeza eu vou. Essa vila precisa de mais obras de arte lindas como eu. Eu vou, papai Smurf! Eu odeio ir. Ótimo, nós não temos tempo a perder. Vamos indo. Rápido, pequenos Smurfes, rápido! Temos que encontrá-los antes que a tempestade chegue. Que bom que é sair para pescar peixinhos bem longe de tudo dos Smurfinhos. Eu espero pescar um peixe grandão para fazer uma boa refeição. Aqui estamos, pintor, no grande lago Smurf. Então já é hora de abrir a vela. É uma ótima ideia. Mas como fazemos isso? Bom, eu não sei. Eu pensei que você soubesse. Cuidado, seu ignóbil! Ignóbil? O que é... Cuidado com o que está fazendo, poeta! Cuidado você! Você sempre arruma um jeito de colocar toda a culpa em mim. E eu não tenho culpa nenhuma de não entender nada de barcos. Eu achei que soubesse. Se não sabia por que não me disse nada, ora essa! Eu odeio remar! Lá estão eles, remando direto para a tempestade. Rápido, pequenos Smurfins. Eles não terão nenhuma chance. Duas horas e nenhum peixinho. Eu me recuso a ir para casa sem pelo menos um peixe. Você me ouviu, cruel? Risgaram? Risgaram uma isca? É agora cruel? Esse parece um dos grandes. Seu peixinho miserável! Ah! Não! 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 Ah! Você não acha incrível navegar por aí num barco, pintor? Ho, ho! Como assim, poeta incrível? Sair de barco, francamente, pra mim é um pé no estômago. Não, não, pintor. Isso aqui é o que eu chamo de inspiração. Oh, grande Lago Smug. Tão grande e vasto. Ah, puxa vida! Oh, selafim! Oh, oh, selafim! Nelfim! Nelfim! Socorro! Socorro! Você e suas ideias malucas, você quase matou a gente. Veja pelo lado bom, pintor. Estamos aqui. E não há um só Smurf à vista. Ah, ui, ui, fantastique! Venha, vamos dar uma olhada por aí. Continui, irmão. Estamos quase lá. O que foi aquilo? Palícia é um... Ah, não. Não pode ser. Pegura-se! Ei, estamos na ilha! Conseguimos! Ah, pelo menos estamos seguros. Ai! Ah, cuidado aí embaixo! Ah, olha por onde cai, desastrado! Ah, foi mal, gênio. Talvez o pintor e o poeta tenha chegado aqui, Matosmas! Eu espero que sim. Cruel! Faça ele parar! Pare, seu peixinho miserável! Calma, peixinho. Calminha. Cruel, seu gato inútil, você deixou o meu peixão fugir. O que é? O que foi dessa vez, Cruel? Ah, tudo bem, Cruel. Pelo menos não vamos nos molhar. Ah! Espere por mim, seu gato cruel! Oh, papai Smurf, acha mesmo que vamos encontrar o pintor e o poeta? Esta ilha é muito grande, Smurfette. Nós vamos encontrá-los amanhã. Ah! Pega, Cruel, pega! É o nosso café da manhã. Não deixe ele escapar. Pega! Uh, Cruel, lá se foi o nosso café da manhã. E aí? É quem me bateu. Vamos acordar, pequenos Smurfs. Temos que achar o poeta e o pintor. Eu odeio a corta Olha só isso, Cruel Um barquinho pequeno e ridículo Espera, é um barco Smurf? Cruel, tem Smurfs nessa ilha Agora eles nunca irão embora Poeta, pintor! Poeta, pintor! Oh, um bolo Smurf e uma torta de Smurffruta enorme As duas me lembram o quanto estou com fome Ah, não adianta nada, pintor A única inspiração que eu tenho é com comida É, eu também, poeta Eu só consigo pensar em comida Eu estou com saudades da vila e dos outros Smurfs Ui, mas é muito melhor aqui É, ui, ui Mesmo assim, o que será que eles estão fazendo agora? Trabalhando como de costume, lavando tudo e... Lavando a louça do café da manhã Sim, sim, sim E se aprontando para... O almoço Gargamel! Rápido, se escondam na cara abertura Cruel! Volte já aqui, temos que achar alguns Smurfs Cruel! Ora, Cruel! Você é tão incompetente, Cruel Eu mandei você caçar Smurfs e não passear Oh, inspiração, onde tu estás? Já sei Ode a um ovo frito Não pode fazer isso, poeta Eu estou criando o retrator de um ovo frito Ovo frito? Tanto faz Eu pensei nisso primeiro Faça o seu mexido Eu me recuso O ovo mexido me deixa enjoado E as suas pinturas me deixam enjoado Então é assim? É assim mesmo Vai levar uma pincelada nas costas E você, uma cadernada na cabeça Bom, pequenos Smurfs Acho que a nossa busca acabou Poeta, você é um bolo de frutas E você é um... Pata, pintor Parem com essa briga agora Papai Smurf Muito bom, Cruel Agora nós só precisamos segui-los Mas Papai Smurf, nós não podemos ir Eu ainda não terminei o meu grande poema E eu a minha grande obra de arte Cruel Cruel E onde há Cruel, há... Cruel Cruel Pega eles, Cruel Ou eu te transformo numa bola de pelos Eu esqueci Minhas roupas de arte E eu os meus poemas E aí, alguém destruiu nosso barco Gargamel Me chamou, Papai Smurf Cruel, estamos prestes a fazer nossa refeição do dia Eu não tenho medo de você, Gargamel Ai, minha joanete Vão pagar por isso, seus Smurfs miseráveis Em breve, Cruel Nós vamos nos fartar de Smurfs Nós temos que salvá-los, pintor Ui, Boeta Mas como? Eu não sei Mas temos que pensar em algo rápido Vamos lá O fim está próximo, minhas adoráveis pestinhas É hora da janta Uma última palavra antes de comermos Sim, Sr. Gargamel Eu tenho umas duas palavras Mais um Smurf? Bem, diga o que quer Smurf E depois eu vou cozinhá-lo também Ah, coitado do Gargamel que vive a enfeitiçar Ele não terá mais Smurfs para detestar Ele teve que cozinhá-los e a todos comer Mas depois de hoje, ele só vai emagrecer Pena que esta será a última refeição de Gargamel E agora, a sua vida se encherá de fel Oh, não! Tem razão! É verdade! É verdade! Oh, poxa! Poxa! É um poema tão lindo! Ah, você pode ir, Smurf poeta Eu tenho que ter um Smurfinho para poder brigar Senão... Que tipo de futuro eu terei? Sem meus Smurfs Foi mesmo uma verdadeira obra-prima, poeta Ah, oui! Foi sua grande obra de arte Foi excelente! Ah, obrigado, obrigado Ainda temos um grande problema, papai Smurf Como sairemos dessa ilha? Hum, esse é um problema Cruel! Os Smurfs escaparam! Encontre eles! Smurfs, me sigam! Os Smurfs, Cruel! Atrás deles! Eles estão fugindo! Aquele tronco! Joguem na água, rápido! Por aqui, Cruel! Estão ali, Cruel! Peguem eles! Gargamel, por aqui! Hã? Vai você? Pegue ele, Cruel! Peguem os dois! Repto, repto! Eles entraram na caverna com a... Pintor, esse mural é sua maior obra de arte entre todas Ah, merci, poeta, merci! Papai Smurf, espera! Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu detesto esses Smurfs Smurfs, eu vou pegar vocês Para o barco cruel Eles não irão longe Papai Smurf, ele está chegando perto Não se preocupe, Smurfette Socorro, socorro, nós estamos afundando Socorro! Ah, saia daí, seu inútil Socorro! Ah, não! Smurfs, eu vou pegar vocês Nem que seja a última coisa que eu faça Como fez aquilo, Papai Smurf? É uma das suas incríveis mágicas? Não foi mágica, gênio Só retirei o tampão de drenagem Ah, ode a um tampão de drenagem Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.